Deu-se perto do Natal Aquele desastre fatal Lá perto do Cercedinho Deu-se perto do Natal Aquele desastre fatal Lá perto do Cercedinho O gelo que na estrada estava O carro a rabina atirava Matando pai e filhinho O gelo que na estrada estava O carro a rabina atirava Matando pai e filhinho Que triste meu coração Pois era o meu irmão E o meu sobrinho adorado Que triste meu coração Pois era o meu irmão E o meu sobrinho adorado O meu irmão verdadeiro O meu melhor conselheiro Que estava sempre a meu lado O meu irmão verdadeiro O meu melhor conselheiro Que estava sempre a meu lado O meu irmão adorado Não te tenho a meu lado Porque Deus fez isso comigo Oh meu irmão Eu sei que eras tão bom Por isso Deus te levou Oh meu irmão bom amigo Eu sei que eras tão bom Por isso Deus te levou Oh meu irmão bom amigo Oh meu irmão Oh meu irmão minha luz Tu que estás junto a Jesus Guarda um cantinho a teu lado Oh meu irmão minha luz Tu que estás junto a Jesus Guarda um cantinho a teu lado Para o dia que Deus me levar Ao teu lado eu possa estar Oh meu irmão adorado Para o dia que Deus me levar Ao teu lado eu possa estar Oh meu irmão adorado Oh meu irmão adorado